E aí, rapaziada, tudo bem? Hoje eu vim aqui desvendar um mistério com vocês sobre a Moco. Sim, a Moco. Vocês vão ficar de boca é aberta, porque, meu amigo, vocês não vão acreditar que eu encontrei nessa nova atualização do Free Fire. Vocês já conhecem que o Free Fire é cheio de novidade doida. E sim, eu acho que eu descobri qual é, mais ou menos, a história da Moco. A Moco é uma personagem do Free Fire que é igual um hacker. E sim, eu vou contar a história dela aqui no nosso canal. Eu esqueci de falar. E eu sou Jonathan Campos TV. Tá, vamos começar. A Moco. A Moco, vocês conhecem a Moco. Parece que ela tem uma parceira. E essa parceira também é uma personagem do Free Fire. Também, a Moco é uma hacker do bem. Que sim, ali tem um vilão que a gente pode ver na imagem. Vamos olhar essa imagem aqui. Bom, aqui a gente tá vendo o mapa Bermuda do Free Fire e também a parceira dela. A parceira dela tá bem aqui embaixo do Free Fire. Não, na verdade não, no Free Fire. No mapa do Free Fire. Vocês podem até ver aí, ó. Poderíamos ver também uma porta. Um quadro da Moco sendo presa. E uma nova skin. Que eu acho que essa skin ainda nem lançou no Free Fire, meus amigos. Bom, rapaziada. Chegou no final do tutorial. Que hoje eu só mostrei só fotos para vocês aí. Eu nem fiz vídeo, não fiz nada não. Eu mostrei essas fotos aí só para vocês verem como que tá o nosso Free Fire. Cheia de novidade. Vai trazer até mesmo novas skins, rapaziada. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, eu falo de uma coisa. Valeu e fui! Fui!